Oi, oi, pessoal da Glitch 404! Aqui estamos nós com mais um episódio de Watchdog Legions, Hackers em Londres, onde todo mundo pode ser um hacker, qualquer pessoa que você está vendo aqui na rua, incluindo inimigo. Olha que bonito, olha que bonito. E no episódio de hoje a gente vai continuar tentando ir atrás da... eu esqueci a sigla... mas... da Sears, que é S-I-R-S, que é uma agência que teoricamente evita ataques horroristas, mas que ela... achamos que ela está removida na causa do dia 0, que foi onde explodiu tudo e a gente foi culpada, deve estar que foi culpada, e eles tiveram um motivo para que ele assumiu tudo. Então eles se afiliaram, se afiliaram não, mas eles se associaram, conseguiram contatos na Albion e no clã dos Kelly, além de uma outra mulher que a gente já matou, a gente já derrubou tanto a Albion quanto o clã Kelly, quanto essa mulher, e a gente está indo para eles, para saber quem são vocês, e o que vocês querem. A gente precisa seduzir uma das mulheres que estão lá dentro, então para seduzir ela, a gente tentou com essa linda Elizabeth Scum, porém eu moro no que isso, porque ela não é sapatão. A gente tem que ter alguém, alguém, então um macho. Eu pensei em fazer com esse cara aqui, que é o Shiubei, ele é um ator e por isso que eu quero que ele vá, porque ele já deve ter os gingado, ele tem fama, que eu chamo a atenção, além de por algum motivo, que eu não sei, ele tem um lança-granadas e um rifle automático. Por que ele tem isso? Eu não faço ideia, mas eu sei que eu vou jogar dele, porque eu gostei muito dessa coisa dele ser um ator metidora de filmes de ação, ele tem granadas reais. E ele vai lá jogar o charme dele, o charme de... Não vou falar Hollywood, porque a gente está em Londres, mas o charme dos atores de Londres, que eu não sei onde é. Então, vambora. Será que ela está longe? Como onde estamos lá, está gente? Peraí, estou lá no mapa. Porque, sinceramente, se eu estiver aqui andando... Ah, não está tão longe, só desce a rua. Tudo certo. Enquanto eu chego lá, não esqueçam de deixar o like, e se você é novo aqui, indica o canal para os amigos, se inscreve no canal e vem curtir com a gente diversos live plays e gameplays que nós fazemos diariamente. Então, muito bem-vindo a Glitch404, eu sou o Servo, e vambora. Ai, que menino bonitinho. Ai, que bonitinho. É óbvio que aqui, nesse jogo, ninguém é bonito por foto. Todo mundo é feio. Eu acho isso incrível. Ah, ele até que foi bonito, mas olha essa menina. Que isso? Ah, eu já bati nesse cara, eu acho. Tá maluca. Tá matando uma pessoa imunda. Ah, não, já comecei fazendo barraco aqui. Vou bater... Tá maluca? Tá maluca me batendo também? Se mexe na sua vida, imunda. Eu amo que a polícia está aqui. Ai, meu Deus, o clã deles... Gente, não dá não. Peraí, vou embora, vou embora. Tchau, galera. Fiquem aí. Ah, tá matando outra pessoa na minha frente? Não sei nem... Eu não sei o que é que tá matando outra pessoa, mas eu acredito que não seja boa coisa. E isso já aconteceu uma coisa exatamente igual a essa. E eu fiz exatamente a mesma coisa, que atrapalhou essa cena no diálogo. O que é isso? Peraí. Bora ajudar aqui. Salva-se aqui. Então, aqui, olha. Só pra ir lá te dizer a mulher, eu já fiz 70 coisas diferentes, que não era pra fazer, mas tudo bem, tudo bem. A gente vai indo. Uma hora a gente chega. O que você está fazendo? Mordeu e arrancou orelhas de um capunga. Que horror. Como é que sobe? O que é isso? Aqui. O que é isso? Bora andando devagarzinho. Que ela perde a gente. Ui, 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 ui. Moça, me deixa em paz. Eu só queria chegar ali. Eu acho que é aqui perto. Ali, ali, ali. Ah! Peraí. Me deixa em paz, satanás. Ele bate isso na polícia? Bate isso aí, mas... Tava merecendo. Pronto. Acabou. Bora falar com a Mel, bora seduzir ela. Olha que moleque chique. Stacey. Cabelera, Leila. Vamos ver aqui e... Vai, 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 vai. Pronto, agora tá melhor a imunda. Ó a voz. Nossa, não é não adianta. Ó, tô sentindo, tô sentindo. Pô, a seduzir. Peguei e fisguei a gata. Mas eu saquei o estilo dela sim. Sabia que ele ia ser resistível, gente. Tá lá na cara, ator. E a coisa, a gente saca o lança-granada e sai explodindo todo mundo. Não tem esse problema, não. Ah, porque tem que ser stealth. Tem nada, tem que ser a gata chorando tudo mesmo. E eu quero saber, pronto. Aí a gente vai conseguir falar com ela. E a gente vai ou trazê-la pro nosso time. Eu fiquei na dúvida se a gente vai fazer isso. Se a gente vai trazer ela pro nosso time. Ou se a gente vai só pegar a informação e tchau. E isso acontece com frequência aqui. Eu apago a informação do celular das outras pessoas. Eu só copio e colo. Copio e revendo. Exponho as pessoas na internet. Hackers. Trabalho de hackers. Paz. E as pessoas me odeiam o resto da vida. Paz também. Ninguém manda se mexer com coisa errada. Sinceramente. Se tá mexendo com coisa errada, já tá sabendo o risco. Então. É isso. Meu Deus. Eu tenho moves que você nunca viu. Meu Deus. Eu não sabia que... Choquei agora. Fiquei chocado. Eu achei que era só flertar. Seduziu, seduziu mesmo. Agora fiquei na dúvida. Será que outros personagens que estariam com... Tudo bom? Seduziu toda. Ó. Bonito. Beleza. Sim, claro que eu tenho as biometrizes. Mas em volta, eu gostaria de pensar que eu lhe dei uma noite para lembrar. Sim. Eu acertei. Eu quero saber se as pessoas teriam a mesma reação que ele teve. Eu acho que estou curioso agora. Põe ela. Enfim. Quem é que você está trabalhando com os russos? China? América? Se isso é mais frio, obviamente eu sou jogo. Mas, honestamente, eu estou um pouco perdido, caro. Estou apertando. Oh, dude. Shut up. Upload completo. Malek está na linha. Estou seguro que ele será muito grato e polido. O que é que eu tenho que fazer? Nós podemos encontrar em Westminster Abbey para discutir os resultados. E eu queria dizer... Você performou um pouco melhor do que eu já planejou. Meu amor, você tem que esperar muito de mim, que eu sou incrível. Ele está desconectado. Dê-me um descanso. Pegou a da moça e comeu. Achei incrível. Fui lá, fiz, ganhei um final feliz, dei um final feliz para a mulher, roubei ela. Tudo certo. Pronto, então bora lá. Agora que a gente conseguiu fazer isso para trazer esse cara para a gente, no caso, fazer ele confiar mais na gente, agora que ele já está, né, confiando. Vamos, bora pra cá. Agora que ele já está confiando, né, agora é só marcar. Ah, lembrando que ele, eu acho que foi esse mesmo cara que ele... Ai, não, tem que ser escondido, foi? Eu lembrei desse cara. Ele foi do último episódio que falou assim, vamos marcar escondido. Marcou no meio da praça. Aí, quando eu fui lá, cheguei e falou, senta e fica disfarçado. Eu sentei e no final eu levantei minha personagem contra a minha vontade, porque eu estava super disfarçado. Ela levantou e ficou do lado dele conversando como se nada estivesse acontecendo, como se ninguém fosse disfarce nenhum, espião pra caramba. Nota 10. James Bond. Ele soa em ser assim um dia. Nunca entendi essa gente. Tipo, ai, tem que ser indetectável. Aí começa a andar um ao lado da outra, assim, tipo... Estou indetectável. Gata, você não está. Gostaria só de lembrar disso mesmo. Bora. O truck está longe? Acho que eu peguei um carro, peraí. Não buzina pra mim, não. Peraí. Deu uma encostadinha de leve, mas tudo certo. E bora ser um perigo pro trânsito. Ah, final de contas. Eu estava... Eu estava olhando a missão, não contou. Peraí. Gosto de que eu vim pra cá pra nada, né? Peguei o carro pra... Ela só continua andando. É. Tá. Aí vai começar a mesma coisa. Ele vai sentar do meu lado. Porque, obviamente, se você estiver num parque vazio... Você vai sentar do lado de um estranho eleitoralmente? Não, você vai sentar no outro banco que tem ali do lado, que não tem ninguém. Covid. Ah, gato. Cá a morrida. Não. Chama a Milo. Estou com medo. Quem não está? Eu sei quem vai a morrer um dia, e... Ele vai morrer agora. Ela é uma mulher. Você não tem que. Nós apenas precisamos de um nome. Ele vai morrer agora. Estou sentindo muito. Vai se pôr ela na internet? Mas a voz dele é bonita. Essa mulher? É uma criança? Ué, o que você está suspeitando dela então? Ah, e você cagou ela? Eu estou com medo. Se esse cara for o vilão. Porque isso é muito bom, que ele ia botar a culpa em outra pessoa e está tramando ainda. Eu gosto de concordar com a carreira, Snoop, mas Malik está certo. Nós precisamos treinar cuidadosamente aqui. Isso é o presidente do SIR. Esse é o presidente do SIR contra o terrorismo que estamos movendo. Não se preocupe, amor. Não vamos fazer nada de racia. O SIR é apenas uma liderança. Até que nós possamos mais inteligência. Ok. Eu posso viver com isso. Então como é que nós vamos encontrar ela? Por isso que nós estamos trabalhando dentro dela. Bagley, filta os dossiéis dos SIRs que é baseado no SIR e haquear suas comandos. Olha. Nossa, SIR é muito pra frente. Nós apenas esperamos para eles desligarem e desligarem o local de Emma Child. Nós temos que fazê-los desligarem e chamar uma reunião com ela. Então nós fazemos algo grande, algo antigo, morto seco. Realmente assustou a gente. Tipo a invasão? Um momento. Ela não está tão longe. Licencinha. Eu acho que essa é uma forma de roubar carro nesse jogo que ninguém se importa. Tipo ninguém, a pessoa só sai do veículo e vê você pegando e fala tá bom. Eu acho que foi assaltado. Que é aquilo? Depois eu vejo. É uma pessoa que tinha um simbolinho de diabo. Geralmente são pessoas ruins. Mas tudo bem, depois eu pego ele. Muito justiceiro. Fazendo a limpa na cidade. E o próximo que eu ver que foi assediador imundo. Ou assediadora imunda. Eu já volto o lança-granada. Eu estou muito louco para testar esse lança-granada para ver como é que funciona. Não sei como vai funcionar. Ai. Eu achei que ia bater muito agora. Tipo, não foi um pouco não. Eu realmente achei que ia bater. Ah. Talvez. Aqui é servidor de arquivos da MC. E o MI6 não é aquela super agência britânica de, não de espionagem mas de inteligência em geral? Aqui. Ai, ai, ai. Espero que eu não peguei mais do que eu posso comer. Eu também. Que fica onde? Por sinal, lá dentro. Em algum local lá dentro. Deixa eu tentar invadir a câmera de segurança. Pera aí. Cadê? Onde tem a câmera aqui para invadir? Pronto. Tá. Ali. Ah, tá. Tem uma câmera de frente. Vamos já se livrar desse cara? Oh, dessa moça. E tudo certo para a gente invadir. O pessoal ouviu, ouviu, mas tem problema? Acho que não. Dá para entrar por aqui. Deu? Piquito agachado. Onde é que é a entrada disso? Ah, tá. Entrada em outro local e eu vim para esse aqui por nada. Um momento. Oi. Tudo bom? Deixa eu pegar esse aqui. Peguei. E o prédio da M6, número 1. Sabe o que eu precisava? Ahn. É aqui na frente? Não. Pera aí. Volta. Eu queria achar. Onde é que é o botão de desativar? Tá, eu achei que era aqui. Ai, tomou um choque. Aqui. Pô, é sério que tem desse lado? Se der ruim... Se der ruim... Eu choro, mas acho que vai dar tudo certo. O tio começou bem. Já desativou. Já desacordou esse cara. Cobre ele aqui. Eita, triste. Foi especializado por... Como é que sabe que fui eu que fiz isso? Tipo, tem uns acidentes que a gente faz. Por exemplo... Justamente esse esquema de dar choque na pessoa. Que ela pisou na rodilha. Ela poderia ficar muito chateada com a DedSec. Mas não saber que foi esse cara em específico. Que causou isso. Vou destrancar esse aqui só por via das dúvidas. Se eu precisar. Tá, preciso de um cartão. Uma chave de acesso. Ali. Onde tem a câmera aqui? Tá, tem essa aqui. O Kikar está ali. Baixa. Por favor, fica aqui. Fica aqui, gata. Fica aqui. Não sai. Se a gente baixar essa chave de acesso... Show de bola. Foi. Perfeito. Vou deixar a armadilha ativada e aqui também. Só por vir dar dúvida. Essa aqui tá ativada. Eu acho que não tem ninguém que... Meu Deus, alguém me viu. Não, tá. Tudo bem. Ele achou que viu alguma coisa, não viu. Eu pego esse aqui. Amei essa câmera. Exatamente aqui. Eu amei muito na frente disso. Porque deu pra ativar essa armadilha. Eu espero... Tá, isso vai dar muito ruim. Percebi. Cacete. Ah, isso não é bom? Tá, não. Peraí, peraí, peraí. Vamos com essa aqui primeiro. Ou eu posso te ajudar. Ai, ai, ai. Que... Ai, 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 ai. Paz, 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 paz. Muito bem. Não vai dar uma... Eu vou citar a sua. Eu vou citar-o. É importante. Eu acho que a habilidade vai ficar pronta junto com... Tô, cimigado. Caralho, eu não sou mais feliz de estarmos do mesmo lado. Bom, sai para lá. Vamos chamar-me quando tiver alguma coisa. Ai 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 ai. Tudo bem. Oi meu Deus, meu Deus. Eu não acredito que isso deu certo. Menina, corre. Eu nem testei a lança granada, mas sinceramente, também faço muita questão, não. O importante é sair vivo. Oi galera, então se importem comigo. Que isso? Tá maluca? É. Justo, justo. Hoje em dia o seguro está muito relativo, hein? Inteligentíssima. Bora lá. Onde é que estamos dentro agora? Não é tão longe não. Se a gente pegar o carro dá para vir. Vamos esperar a reunião secreta da Sears para ver se a gente consegue. Ai. Não, peraí. Para. Não. Volta aqui. Meu Deus. Eu só queria a moto. Ai, dei choque nele. Pô. Ai, que saco. Pronto. Até se você trouxe o imundo. Ai, bate e bate, você está correndo. Cadê a moto? Ai, eu vou correndo mesmo. Tá longe. Peraí. Entra aqui. Tchau, gato. Pelo menos o cara conseguiu fugir. Tchau, mano. Essa questão do espião. Essa última missão foi tranquila. Entramos, saímos. Foi tranquilo. Recebi alguns tiros? Recebi, mas... Tudo certo. Dei mais tiros do que eu recebi. Poderia ter usado a lança granada. Não usei para não causar tanto estrago. Foi invisível. Belíssimo. Por favor, gente. Dirijam direito, tá? Não sejam que nem eu. Respeitem as leis de trânsito. Ai, meu Deus. Peraí. Pra cá. Estamos chegando. Outra invasão de prédios saindo. Tão tranquila quanto a primeira. Aqui. Olha que lindo. Top Topics. Lembre-se. Essa é a garagem de parque, onde a Emma Childe está conversando com a sua círculo. Malik está pedindo que você confirmou que ela realmente está em charge de Zero Day, antes de fazer alguma coisa. Então, tenta hackar o sistema de câmera para ver se pudermos olhar essa reunião. Eu acho... Que... Aquilo é um drone? Ah, você pode desativar. Ok. Ah, é aqui, aqui, aqui. Aqui, se a gente pegar o drone, não dá para usar as câmeras de boas. Quem é que tem o key cards? Quem é que tem a chave, gente? Está ali do outro lado. Espera aí. Aqui. Aqui. Uau. O poder está surging por mim. Estou filmando tudo. Câmera filmando a câmera. E... E... Foi. É ok, gente. Fica chiu aí, tio. Ai, ai, ai. Não dá para hackar aqui, não? É sério? Ah, eu achei que dava. Putz, eu gastei boa parte de fazer todo o esforço para conseguir o negócio. Primeiramente, eu não sei nem como é que sobe ali em cima. Eu perdi a escada. Perdi um dono aqui. Eu nunca achei. Pô, tem um drone de carga aqui, não? Tudo se resolve na vida com um drone de carga. Se a gente tivesse um drone de carga, ele já tinha me levado aqui. Ele já tinha me levado. Já tinha chegado. Mas tudo certo, tudo bem. O Tchinder. Estou deixando ele aqui. Estou ativando o Rutskits e câmera do nível P2. Bora lá. P2 é tipo o subsolo? Ou é tipo... Segunda cobertura N. Deixa eu ver. Aqui, ó. É muito coincidência. Ele desliza e o servidor do RK se derrubado. Richard Malick está por trás disso. Eu tenho um lugar que eu estou dizendo para o filho da mulher. Malick está morto no momento em que ele surgiu. Você quer dizer no momento em que ele surgiu? Você está dizendo que não temos nada? Sim, senhora. Por causa de uma palavra melhor, ele desapareceu. Não foi em trabalho, não foi em casa, não comprou nada com uma carta. Claro que ele não. Ele não é um moron. Ele sabe as nossas ferramentas. Nós não nos confundimos em filamentos. Temos que usar nossos olhos e olhos. Ele deve ter ido para Londres. Talvez ele está escondendo no país. Por causa de todas essas desculpas. Nós temos uma teoria de apoio, mãe. Nós pensamos que Malick está em contato com o DedSec. Ele poderia estar lá escondendo ele. Ele está tratando Londres como território inimigo. Ele fez contato com a insurgencia local e eles trabalham com ele. Então, aqui é o que nós vamos fazer. Reallocate todas as recursos para o DedSec. Se nós furamos esse árbitro muito tempo, Malick está disposto de sair. Fica que a gente não sei onde ele está. E eu acho que, tipo, a gente não está ajudando ele a se esconder. Ele só fugiu. Eu tenho quase certeza que ele é o vilão, cara. Eu juro para vocês que estou nessa fé. Eu estou aprendendo a esperar o inesperado aqui. Bora! Aonde? Eu não sei. Eu não acredito nunca. Eu nunca quis ir para mim. Será que atropelou alguém sem querer? Ah, aqui. A entrada é aqui. Pelé, a experiência é muito boa. Ela tem carga de visibilidade. Tô casual aqui, né? Provavelmente nada, mas vamos mudar os canais para ser seguros. Bem, isso é maluco. Fique perto e eu vou ver se eu posso voltar. Tô perto. Nós estamos reallocando recursos para o fio DedSec. Sr. Secretário, eu queria trazer isso direto por causa do incidente com o seu liaizão para o serviço. Oh. Oh, Deus. Você acha que isso era DedSec? Eu pensei que tínhamos isso para o seu problema, filho, mas... Ou Malik, foi isso? Sim. Esse é o ponto sensível, Sr. Secretário. Há novas evidências que sugerem que Malik possa estar trabalhando com o DedSec. Ai, meu Deus. Por Deus. Isso é um desastre. Está sob controle. Não. Não, não. Desculpa, Tom. Mas temos que mudar os canais de novo. Um momento. Está perto. Está tranquilo. Eu falo que está tranquilo. Vai chegar o inferno para me matar aqui agora. Vou usar a nossa granada, hein? Quase lá. Ah, nossa. Quem está vendo essa gameplay agora? Nem dá nada por mim. Tipo, dirigindo assim. Eu gostei muito do design desse carro aqui. Que eu estou dirigindo agora. Pera, eles estão falando comigo? Dentro do carro? E como exatamente está tudo isso sob controle, Emma? Porque um deles está atualmente hacking dentro do carro do meu carro. Sabia! Isso é onde essas anomalias estão chegando. Você parece muito tranquilo sobre isso. Esse não é meu primeiro dia, Tom. Eu não estou no carro. É um desastre. Mas ele tem um desastre ativo que está chamando Albion, direto sobre eles enquanto falamos. Eu vou ter um deles em custo de uma hora. Isso foi eu que estava se conectando essa vez. Você melhor correr. Ah, que legal. Eu ia falar... Nossa, eu vou só quebrar o carro dela. Mas eu vejo que... Que ela... Eu poderia ter parado de seguir. Eu ia passar e ia fugir. Eu estou muito triste agora. Acho que está ferido. Eu não cheguei a usar a sua lança granada. Eu acho que vou usar... Quem eu nunca usei? Tem um cara que eu nunca usei. Eu queria usar ele. Cadê? Ele está aqui. Ele é piloto de fuga. Eu acho ele também legal. Eu estou chocado! Não! Porra! Sacanagem! Ele não fez nada. Ele estava só seguindo o carro. Eu não sabia que essa mulher escutiu o carro. Eu pensei, tipo... Vou só jogar o cordão da mulher para a calçada. Só para ela ter um ansenso de quem manda aqui. Mas ela mandou. Isso foi um grande plot twist. Eu tenho Malik para você. Estou indo para a terra. Eu não posso riscar o meu contato. Como foi? Você ouviu ela? Ela está tentando matar você. Ela está levando Zero Day. Não seja estúpido. Eu ouvi ela. Ela sabe que estou trabalhando com você, o que significa que ela está mais perto do que eu pensava. Desculpe, mas estamos fora do tempo. Adeus. Tchau. Tchau. Pô, eu estou muito... Muito chateado que ela explodiu o meu cara. Pô, ela explodiu, gente. Pega meu carro. Ainda bem que ela não está com um carro de camuflagem. Pega ele. Nós sabemos quem está atrás do Zero Day agora. Nós não precisamos dele. Só temos que encontrar ela. Não sei o que aconteceu. Mas eu estava ficando intimamente com o Servo de MI6. Eu vi uma lista de SIR e Safe Houses, escatadas por toda a cidade. Há bastante alguns, mas. Não tem problema. Nós sabemos onde as pessoas estão. Então, vamos referir a referência do GPS contra essa lista de Safe Houses. Vamos ver onde elas se congregam. Brilhante. Prioritize-las por provavelmente. Vamos pegar essa cara. Vou acabar com a raça dela. E vai ser, tipo, justamente para... A vingança do meu... Do cara. Não quer matar ele? Não quis me explodir, imunda. Então, vambora. Ai. Quebrei. O quê? Ah! A habilidade dele é o abrir alas. Ele tira todos os carros da frente. No caso, eu não quis fazer isso aqui. Só adicionar o piloto automático mesmo. Para! Não! Não! O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Pronto, foi. Tá, não tem... É... Piloto automático. Tudo certo. Eu queria mesmo. Queria desvindo. Bora. Nossa. Sem reação ainda. O plot twist desse jogo para mim foi isso. Foi achando que ela só ia mandar a Albion para mim. Ela explodiu, cara. Ela mentiu. Ela falou, vou mandar a Abisson. Isso é um plot twist. Bora investigar o palco dela. Ela vai descer de lá. Ai, meu Deus. Parece que sem uma barbeiragem não sou eu dirigindo. Pô, essa carreira do homem. Homem, desculpa. Eu queria muito para trás pelo piloto automático. Isso aqui não tem. Porque você tem essa habilidade. Perigo para a sociedade? Sou eu. Aqui. Você está perto do escritório de Emmer Child. Põe para ver se você pode encontrar uma clave. Oi, money. Ela vai explodir isso aqui também? Porque agora eu fiquei com medo. Pai, isso só veio antes da imagem. Ah, ótimo. Um foi ferido. Outro foi preso. Tudo certo. A mulher inteligente. Por que eles caíram nessa, gente? Foi burrice. Eu não acredito. Ela feriu um dos meus kits. Ela está bom, por sinal. Porque eu tenho médicos na equipe. E agora ela sequestrou outra pessoa. Essa mulher está maluca. Eu vou matar ela. Nossa, eu vou dar muito morro na cara dela. Eu não sei nem de quem jogar agora, sinceramente. Não. Quero alguém que seja bom de briga. Eu acho que eu vou pegar o Shin. Porque ele já voltou. Ele vai ter a vingança dela. E vai salvar o amigo dele. Estou construindo o plot inteiro aqui para os meus personagens. Porque essa mulher está destruindo tudo. Pô. Quando você mata um aqui, volta dois, minha filha. É tipo uma Hydra. Mas eu estou chateado. Porque eu sabia. Eu sabia. Estava me cheirando a treta. Me cheirando a treta. É pior que tem uma opção aqui que ativa. Eu falei, não vou ativar essa opção. Porque, né? Não tem porque eu queria ativar essa opção de matar os personagens. Ele ia estar morto, gente. Vocês tem noção disso? É. Claro que sim. Por quê? Estava torturado por informações sobre Malick, claro. Eu pensei que isso era óbvio quando vimos aquela reunião em que a Emma Childe está. E eu estou paraprofrando. Estava torturado por informações sobre Malick. F***. Nós temos que encontrar Malick. Bags, tem que ter algum jeito de encontrar um segredo. Cara? O nosso cara que foi se encostrado? Bora. Olha... Pode ser. Eu ainda acho que pode ser mais uma armadilha, porque eu já perdi um cara ferido e outro sequestrado. Já, mas tudo bem. É por isso que sempre vão ter médicos e outras pessoas para tirar pessoal da cadeia na sua equipe, gente. Sem senso de profundidade nenhum. Até que o cara só se ferrou, que eu quebrei o carro dele todo e ele foi sequestrado. Para tudo na vida a gente tem a primeira vez. Ó... Ó, para quem falou que eu bati naquele posto mentiu, gente. Eu não estava nem perto. Pera aí, é também por wi-fi aqui? Bateu o carro? Pô, por que você parou no meio da rua? Sacanagem. Volta aqui, vira aqui. Chegando. Dá para ir andando? Dá. Pera aí. Será que eu tenho pontos de tecnologia? Eu tenho 85, gente. Pera aí. Vou gastar. Eu vou gastar para pegar esse drone da Albion, eu acho. Tem esse aqui. E tem esse aqui. Vou pegar esse aqui. Eu sei nem o que que eu posso fazer. Eu acho que eu vou pegar. Ah, eu posso par... Ah... Esse aqui. Ah, já tá. Eu vou pegar esse aqui só para poder hackear mais bichos. Que hackear esses drones vai ser muito bom. Apenas dirigir imunda. Pera. Pera. Vai para frente. Apenas dirigir imunda. Esse cara aqui tá ra... Ah, eu posso... Eu posso invadir esse drone? Posso? Eu posso atirar? Posso. Ah, eles sabem que sou eu? Eu tava... Ó, eu também não concordo muito com isso não. Como é que sabia que era eu? Ai, meu Deus. Eu fico aqui parado o tempo inteiro. Palhaça. Ninguém mandou vim pra cá. Bora. Eu eles. Onde eles foram? Ah... E camuflagem. Tá, agora você tem que dar a gente... Ai, meu Deus. Não. Pô, tá. Agora eu vou ficar aqui um tempinho. Vamos ficar, vamos bater um papo, galera. Um momento enquanto a gente perde o nível de procurada. Antes do drone reiniciar. Eu acho que ele tinha que se autodestruir, porque foi ele que matou o cara. Ah, eu psiquei. Só vou ativar isso aqui. Bora subindo. Vou baixar esse aqui também. Porque... Já deixo pronto. Um momento. O negócio é ali em cima. Pera. Tá. Volta pra cá. E vai... Eu quero ir pra aquela ali, peraí. Vem aqui rapidinho. Vem aqui. Pronto. Infiltração 10 de 10. Tivemos problema na entrada pra invadir aqui, mas tudo bem. Acho que nada que... Que tenha desagregado. Pô. Como é que sabe ele... Pra lá, tá. Eu acho, né? Ah! Ara! Tá gerando, gente? Tá vindo. Tá vindo. Vambora! Desce aqui. Vai. Pronto. E... Ai, peraí. Um problema... Um problema... Um problema técnico aqui, outro ali. Mas tudo certo. Ainda bem que tinha esse negócio aqui. E eu nem tinha visto. Abre o chuveiro. Bagley? Alguma assistência, por favor. Certo. Parece que o Malix fez algumas mudanças para a segurança. E, desde que ele é um experto de segurança e um lunático, eu não sei se você pode lidar com isso. Olha, Bagley. Olha, Bagley! Bem, eu posso. Haha! Você gostou disso? Isso é bom. Muito bom, certo? Aham. Certo de trabalho, velho. Obrigado. Olha, se nós conhecemos algo sobre o Malix, é que ele acha que ele é muito inteligente do que ele é. Eu acho que, assim, que eu começar, alguns drones ou algo vão vir atrás de mim. Então, só veja o meu lado, certo? Claro. Simplesmente. Ha! Drone Base. Eu sabia disso. Oh, vamos, Malix. Faça isso, pelo menos. Toda essa grande conversa e drones de segurança é tudo que você tem. Você, hack. Eu sou Malix, e eu acho que vou analisar os dossiões mais rápido que Bagley, mas a minha ideia de segurança é automática é automática com o Jafling. Por favor. Você vai pegar um drone bom? Absolutamente. Vamos. Cadê o drone que eu somei? Cadê o drone que eu somei? Realmente, Malix? Você acha que eu iria me assustar com essa coisa? Qualquer coisa. Tenho certeza que vai funcionar logo. Sai, Munda! Vem aqui comigo! Vai agora brigar! Eu vou equipar os mísseis tudo. Eu vou equipar os mísseis tudo. Eu vou equipar os mísseis tudo. Agora eu vou... Eu vou equipar os mísseis. Ai, meu Deus! Eu podia fazer algo bem melhor, mas tudo bem. Puts. Vai, já acabou de fácil mesmo, né? Diz que ele não tá atrás de mim. Eu amo que eu peguei pra hackear todos os drones superfortes, porque eu falei, nossa, eles vão trazer os drones superfortes. Ah! Falando nele! Vai, pega aí! Cara, tinha mais gente pra cá? Acabou, meus amores! Acabou! Pós-training é bom pra caramba! Falei que explodiu ele! Eu tô aqui com você. Eu tô aqui. mejor de mim! Eu tô aqui e aí. Que foi mesmo? Falei que acabe a maconha aqui. isso aqui e vai ele está acabando maraca o rápido por favor Não? Não, isso não funcionou. Caramba. Ah, você pensou que eu ia ficar obsesivo com os pequenos detalhes que eu esqueci da última estrutura, não é, Malik? Os pequenos detalhes são muito inteligentes, mas não mais inteligentes que eu. Acessado, hackeado e infiltrado. Foi suave, supimpa. Foi incrível. Codado usando o mesmo ciber que ele usou antes. Seja para repetir todos os 15 segundos. Bom trabalho, todos. Agora, nós temos que convidar Malik para nos ajudar a nos tornar um amigo de volta. Maravilha. E... Ui, moço. Um choque de dois mundos. Tchau. Invisível. Plenos. Tira aqui. Tira a arma só... Não, peraí. Tira a arma só por tirar também, né? Porque ninguém merece sair correndo com a arma. Olha, xadrez. Será que dá para jogar? Será? Que é interativo? Acho que não. Mas isso é chique. Hackeia tudo. Menos isso. Foi? Vá para um local seguro. Mais seguro que isso, só dois dias. Oi. Claro que eu tive. Ó. Tá. Vou dar um negócio... Será que ela tem uma escolha? Essa é a questão. A Emma apenas se tornou em uma. Ok, vá com ela. Se a sua operativa não se tornou, provavelmente é onde ela vai ter. Claro. Easy peasy. Quanto mais a sua operativa está em captiva, quanto mais a Emma tem que trabalhar com ele. Encontre seu amigo antes que eles falam e capturam a Emma. Boa sorte. Então... É por aqui que a gente vai ficar. A gente vai tentar na próxima resgatar os agentes do DedSec. Além de que ia dar um jeito nessa Emma. Que matou. Tentou matar. E se não fosse o negócio, eu morreria. She morreria. E sequestrou meus agentes. O que eu acho muito, muito rude. Mas é... É isso que a gente tem para hoje. Fiquem ligados no próximo episódio, que a gente vai tratar dessa imunda. Não esqueçam de deixar o like. Se você chegou até aqui no vídeo novo no canal, se inscreve porque você gostou. E vem curtir com a gente diversos gameplays e lastplays diários. Muito obrigado a todo mundo que gostou. Não esqueçam também de deixar no comentário o que vocês estão achando do jogo. E venham se divertindo na Glitch 404. Entre no nosso Discord, Instagram e Twitter, que estão aqui na descrição do vídeo. O link está todo aqui. Muito obrigado, meus amores. Um beijo. E até o próximo episódio de Watchdog Legions, aqui na Glitch 404. Beijão! Tchau!